A Seleção Brasileira venceu o primeiro jogo dos setes que fará rumo ao Hexa, mas será que convenceu? Estamos aqui nos corredores da faculdade e vamos saber a opinião dos torcedores da Unicarioca. A Seleção Brasileira te convenceu? Convenceu. Os jogadores jogaram bem, com bastante habilidade, raça e comprometimento à Seleção. Convenceu. Gostei do jogo. Por quê? Porque eu acho que os jogadores estão preparados e eles mostraram dentro de campo que estão preparados sim, que eu achei o jogo legal e foi bom. Eu esperava mais aquele surpreendente gol contra do Marcelo no primeiro tempo. Fiquei meio decepcionado, mas depois ele correu bastante atrás. Ela jogou bem, mas podia ser melhor. O time no início ficou muito perdido, depois eles se encontraram um pouquinho e conseguiram fazer um bom futebol, mas podia ter sido um pouquinho melhor. Achei o jogo um pouco fraco, acho que a Seleção pode fazer muito mais. Na verdade eu fiquei um pouco insegura depois do jogo, acho que eu esperava mais dela ontem, não no resultado, mas de estar um pouco mais tranquilo, menos tenso o jogo, uma vez que a Croácia veio de uma repescagem. Então, assim, achei que o jogo fosse bem mais tranquilo do que foi. Além da opinião sobre a Seleção Brasileira, a galera elegeu o pior e o melhor jogador em campo. Neymar. Por quê? Bom, ele fez alguns gols, né? Pelo menos nós vencemos, né? Acho que graças a ele, né? De certa forma. E o pior jogador em campo? Bom, não posso dizer que o Marcelo foi o pior, porque depois ele saiu correndo e correu atrás, mas realmente ele foi o que causou mais prejuízo. O Oscar, foi muito raçudo. E o pior? O pior? Acho que não teve pior não. Será que foi o Marcelo que pegou contra? Não, não, não foi o Marcelo não, jogou muito bem, mesmo tendo feito o gol contra, foi uma coisa sem querer. O Oscar, com certeza, sem dúvida, sem sobra de dúvida, ele foi o melhor. E o pior? Fred. Por quê? Porque ele quase não apareceu nas jogadas, estava parecendo que estava morto em campo, cansado. Para mim ele foi o pior. Para mim foi o Oscar. Jogou muito bem e mereceu fazer o gol no final. E o pior? O pior, eu acho que não estava bem o Hulk, né? Acabou sendo substituído, mas no decorrer do campeonato eu acho que ele vai melhorar. Foi o Oscar. Eu acho que ele brilhou bastante ontem e convenceu de que a posição dele está segura. E o pior jogador? O pior jogador, na minha opinião, foi o Fred, que eu esperei que ele aparecesse muito mais. E terça-feira, dia 13, tem mais. A seleção brasileira estará em Fortaleza para jogar contra o México. Estaremos aqui nos corredores da Unicarioca e vamos pegar a opinião das pessoas de novo. Fiquem na torcida! Estou aqui nos corredores da Unicarioca e vamos pegar a opinião das pessoas de novo. Estou aqui nos corredores da Unicarioca e vamos pegar a opinião das pessoas de novo.